Os postos de saúde de Brasília estão sem a vacina BCG e para poder falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a professora do curso de enfermagem da faculdade SESP, professora Anny Silmara, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para a gente. Professora, o que é e para que serve a vacina BCG? A BCG é uma vacina protocolada dentro do calendário básico de vacinação, onde essa criança recebe nas primeiras 24 horas de vida. Essa vacina vai proteger essa criança contra a tuberculose, algumas doenças infectocontagiosas e algumas doenças pulmonares. Então, é importante que essa criança receba essa vacina, nessas 24 primeiras horas de vida, para que ela esteja protegida dessas doenças. Sim, e no caso, sobre a eficácia e a quantidade de doses que é recomendado que a criança tome, então, são quantas? Então, é recomendado pelo calendário básico que essa criança tome uma dose na vida. Se, caso, houve uma administração ou não tem a marca da BCG, a gente faz um agendamento após seis meses da primeira administração para que essa criança seja vacinada novamente. É importante ressaltar que as crianças têm que ter ou dois quilos ou acima de dois quilos para que possam ser imunizadas. Obrigado pela sua participação aqui, professora. Este foi mais um Play na Pauta. Continue conectado com a Faculdade SESP e eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!